A questão da saúde pública, ela vem desde sempre, tanto que de 104 a 43 a.C., já Cícero, no capítulo das leis em Roma, já dizia, saúde pública suprema lex, que é lei suprema a saúde pública, porque até vem do conceito de res pública, república, coisa pública. Um grande historiador do campo da saúde, o Rosen, diz que conhecer a história ilumina o interesse público pela saúde. A estrutura econômica do nosso país, do Estado brasileiro, que é um Estado capitalista, determina o lugar da prática médica na estrutura social. Por quê? Porque as ações e serviços de saúde são consideradas mercadorias, e mercadorias dentro do capitalismo tem mais quem tem mais dinheiro para comprar mais. Então, não tem essa visão que nós, às vezes, imaginamos idealistamente, que não, é pelo bem da humanidade, o bem público, as fronteiras do conhecimento que nós estamos avançando. Na verdade, até os pesquisadores desempenham tarefas científicas para conseguir produtos novos capazes de gerar patentes privadas para os empresários. Eu acho que vou se afirmar aqui ó uma vez. Omensio da Justiça economicstadiedad. Vamos vermelho aqui ó uma vez. Toda aوجa Alemanha.